O Laros, legal, tem que pegar uma época de temporada e pegar um dia aleatório, que não seja a quinta dupla, que não seja a sexta que se botam para vender cerveja também, tem que ser melhor. É, o legal é que você perdeu assim, por mais tardar, fim de março, que ainda está quente, já tem gente vindo que já assina, e uma dessas você consegue pegar o Laros até no domingo. E dá para pensar também em depois, depois vem para pensar em um lugar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL